Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo. Em 2018, nós tivemos o lançamento de um dos melhores jogos de survival horror da geração passada, que foi o Dead Space, que era um jogo de terror, de terror ali, espacial, né, survival horror, muito meidão e com uma excelente atmosfera, que foi muito interessante. Porém, a EA comprou a empresa de desenvolvimento Dead Space, e quando ela lançou Dead Space 3, deu problema, deu uns probleminhas aí, né, com a marca da EA. E nós vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, vamos falar sobre o remake do Dead Space, que foi anunciado, será que a EA conseguiria estragá-lo? É possível estragar o Dead Space remake, porque, né, muitas das coisas que a EA faz são decisões erradas, será que vai estragar? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o bloco que está aqui do nosso lado, e vambora para o vídeo. Então, o Dead Space, ele foi anunciado para a próxima geração, ou barra geração atual, né, que seria o PS5, o Xbox Series X e o PC, né, eles vão receber e vão poder aproveitar as tecnologias aí mais atuais, né, então, por exemplo, foi falado que o jogo simplesmente não tem loadings, né, então você vai aproveitar, obviamente, o máximo aí do potencial de loading dos jogos que nós viemos tendo aí, né, ultimamente. Beleza, isso aí é bem interessante. Outra coisa bem interessante é que o jogo é um remake, tipo, 100%, porque existem remakes que são meio que, né, remakes gráficos, que eu chamaria, mas tem os remakes que são remakes mesmo, que é reconstrução do negócio, velho. E aqui é um remake, remake mesmo, né, diferente de Demon's Souls, por exemplo. Eu considero Demon's Souls o remake, mas ele é um jogo mais remake gráfico, né, então, é um jogo que pegaram ali, refizeram totalmente os gráficos do zero para a nova geração, para ficar bonitão mesmo, refizeram tudo isso, mas a engine, né, o código por trás do jogo, né, tudo é a mesma, a movimentação do personagem, a inteligência artificial dos inimigos, NPCs, meus mapas, é tudo inteiramente o mesmo. O Dead Space, não. O Dead Space, ele vai ser reconstruído, inclusive, na Frostbite, que é a engine aí que a EA usa muitos jogos. Essa engine aí tem jogos belíssimos, né, mas também já ouvimos falar aí, principalmente no Anthem, com dificuldade de desenvolvimento aqui, mas, em geral, né, é uma engine que traz jogos bonitos. Então, o Dead Space, ele vai ser totalmente reconstruído, velho, desde movimentação, dublagens, gráficos, mapas, não sei se eles vão manter a fidelidade, né, mas ele vai ser reconstruído, vai ser de uma engine para outra já, um negócio totalmente diferente e graficamente bem bonito pelo que a gente pode ver no trailer. Inclusive, eu vou deixar comparações aí no fundo para vocês observarem esta maravilha, né. E o Dead Space, ele é um jogo muito bom, cara, muito legal, né, principalmente pela atmosfera dele de terror, as imprevisibilidades que você tem com os monstros aparecendo, os que você toma, né, a tensão, a atmosfera que o jogo cria, a imersão que ele consegue passar dentro do jogo, é algo bem especial, é algo por isso que os fãs pegaram com muito carinho o Dead Space, né. Mas vamos lá, né, a gente está falando da EA, e a EA às vezes é 8 ou 80, tipo, ela lançou o Star Wars Jedi Fallen Order, pô, jogaço, mano, aí, pô, fez um show ali, foi massa, véi, foi massa. Aqui, né, pode ser algo no nível do jogo do Star Wars, tá, e a gente tem algumas coisas que são um pouco animadoras, pelo menos. Por quê, né, a gente teve algumas informações, além de mudanças de engine, né, o fato do jogo mudar todo, os loads, a gente teve uma mudança de que eles frisaram que o jogo não vai ter DLC e não vai ter microtransação. Então é um jogo single player, né, sem essas firulas de DLC e microtransação. Vamos ver se eles não vão quebrar promessa, porque, né, não dá pra confiar, mas eles falaram isso do Star Wars também, eles mantiveram a promessa. Então, né, isso já é algo um pouco animador, porque vocês sabem, quando vem da EA essas paradas, né, elas tendem a abusar um pouco, mas não. Aqui, o jogo vai ser totalmente desenvolvido pela Multive Studios, que é a mesma que desenvolveu o Battlefront 2, e, tipo, né, além dos problemas do Battlefront 2, o Battlefront 2 é problema mesmo de monetização, porque na gameplay, na otimização, nos gráficos, esse jogo, ele dava um show, né, querendo ou não, todo aquele problema que ele teve de monetização, no resto, na parte técnica, o jogo, ele realmente dava uma parada boa, sabe, é uma empresa que sabe fazer jogos. Então a gente vai ter ele na mão nessa empresa. Então a gente pode esperar bem gráficos bonitos e talvez uma boa otimização pro PC. Tá, mas, tipo assim, o que aconteceu? Por que a galera tem medo daí de estragar esse jogo? Se você não sabe muito da história, aí ela comprou a Visceral Games, né, que desenvolveu o Dead Space, e, basicamente, ela se meteu muito no desenvolvimento do Dead Space 3, que é considerado por muitos o pior jogo. Alguns falam que realmente estragou o jogo, outros falam que a EA vacilou. Ainda é um joguinho bom, mas que ela decaiu a qualidade por causa da EA. O que aconteceu? A EA começou, né, aquela mentalidade de querer abrir mais um jogo. Eles queriam deixar o jogo um pouquinho mais ali aberto pra um público mais variado. E acabou desviando meio do caminho, e é aquilo, né, você tenta agradar todo mundo, às vezes você não agrada ninguém, mas às vezes é melhor você agradar apenas o seu nicho. E, fora isso, teve a polêmica, né, as polêmicas de microtransação que o Dead Space 3, que foi, tipo, um absurdo, né? Você, basicamente, tinha o verdadeiro final, o final do Dead Space 3, a partir de uma DLC. Inclusive, a gente já comentou aqui em vídeo de piores DLCs, as DLCs vacilonas aí, e as Dead Space já apareceu, já pintou por aqui no canal. Então, sim, né, a EA teve essa história que ela meio que deu uma estragada no Dead Space 3. E, né, ela sabia mais ou menos desse medo da galera, e ela já frisou que não vai ter microtransação e não vai ter aí DLC. Então vai ser o joguinho que a gente recebeu aí em 2008, refeito do zero e bonitão pra nova geração. Isso é interessante, é animador, né? A EA ainda pode fazer alguma coisa, estragar alguma coisa? Ainda pode, né? Porque a gente tem aquele negócio daí de querer apressar o estúdio, apressar o desenvolvimento, e a gente não sabe, né? Eles podem querer apressar totalmente aqui o jogo a ser terminado. Ela pode querer se meter muito no desenvolvimento pra talvez alterar coisas. Eu não sei se ela quer manter o jogo 100% fiel, eu espero que queiram, né, manter o jogo 100% fiel. Mas ela ainda pode querer se intrometer no desenvolvimento, se intrometer nas questões de época de lançamento, data de lançamento, apressar o estúdio, fazer ali, né, suas mutretas, querer se meter no jogo, por mais que ainda não tenha DLCs e também microtransações, ainda tem essa chance, porque a EA já fez isso, já estragou muito o jogo assim antes, né, mas ela acha que não vai fazer, porque ela meio que sabe o que aconteceu com o Dead Space 3. Então, a princípio, é animador, tá? O Dead Space 3, ele teve boas notícias, né, por parte da EA, já deixando a galera mais aliviada em relação a algumas polêmicas que ela faz nos seus jogos, isso daí é interessante. Então, é um jogo que, assim, eu tô esperando, né, não vou criar hype, né, não vou criar hype, eu adoro o Dead Space, mas não vou criar hype. Mas a gente pode esperar, aí, talvez, em algo no nível de um Jedi Fallen Order, que foi um jogo excelente, né, um jogo muito bem feito, aí, e o estúdio faz bons jogos, né, assim, no nível técnico, como foi Battlefront 2, que é muito bonito e muito bem otimizado, tá? Então, né, sem microtranslação, sem DLC, o caminho tá aberto pro jogo ser um excelente remake, né, e, cara, você vendo ali os remakes, a iluminação dele, tá algo que tá dando uma atmosfera muito mais medonha, que já dava lá no passado, meu amigo. Você vê ali as iluminações agora, com nova geração, os gráficos mais realistas, é óbvio que o medo aumenta, e muito. Fenomenal. A única coisa que eu queria ver mudar, talvez seja alguns pontos de jumpscare, assim, né, pro jogador antigo, né, que já tá meio que manjado, já ser pego de surpresa, isso daí ser interessante. Mas eu espero ser um jogo bem fiel, mesmo que tenha algumas coisas extras, que mantém a fidelidade do Dead Space ali, e vamos ver, né? Não tem data ainda de lançamento, ele tá bem no começo ainda, mas não deve demorar tanto, porque o remake já tem a base, né, de, seja mecânica, seja história construída. Por mais que eles vão refazer tudo, você tem uma mecânica, pensar em mecânica, pensar em base de jogo, história, leva tempo também. Então, pode ser que não demore tanto. Enfim, é isso que eu queria comentar sobre Dead Space, um dos jogos de terror que eu gosto pra caramba, muito bom, e ver esse remake aí pego de surpresa, foi interessante, e tudo aponta que a EA não vai fazer caquinha dessa vez, vamos torcer, né? Então é isso aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um grande abraço, eu fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!